Fala galerinha ligada aqui no blog do FootRock estamos aqui hoje galera com mais um tutorial de PES 2016 e hoje um tutorial que muita gente pediu aqui no canal um tutorial para jogar com um goleiro cara sim senhor o goleiro não é um cara que só o computador controla você pode fazer muita coisa com o goleiro também aqui no jogo para melhorar suas chances de não levar gol né nesse PES 2016 a Konami acrescentou muito comando para o goleiro é uma coisa que todo mundo estranhou um pouco né porque é uma coisa que nunca teve no jogo então vou mostrar aqui para a galera todos os comandos que é possível fazer com o goleiro e vamos lá pessoal tomara que vocês gostem aí mas Marcão você vai ensinar o goleiro a defender melhor você vai ensinar o goleiro a não bugar nunca mais não filho calma não sou um santo milagreiro calma calma porque aqui no PES o goleiro eu acho que no vestiário o goleiro deve fumar um cachimbo cachimbo de cachimbo de espinafre Marcão não filho cachimbo de craque mesmo o goleiro é completamente retardado mas tem alguns comandos galera que a gente pode fazer aí para ajudar o goleiro a não levar aqueles gols bizonhos que ele leva então meu amigo saia do fapfap desliga o red tube tira a mão do pingolim presta atenção no tutorial que você vai me tá com o goleiro agora seja bem-vindo todos galera o fute rock prazer eu sou Marcão aqui e vamos que vamos galera transmissões ao vivo aqui toda terça quinta sexta e sábado às 10 horas da noite vamos lá pessoal vamos começar então a mostrar nossos nosso tutorial aqui com o goleiro com várias dicas prepare o caderno aí que tem bastante coisa galera valeu e vamos que vamos então vamos lá galera vou começar mostrando aqui primeira coisa na cobrança do tiro de meta muita gente às vezes se embanana inteiro no tiro de meta ou quer tocar bola e o time tá muito longe ou quer dar um chutão e o time tá muito para trás você tem um comando muito fácil de fazer com o goleiro galera que é com um botão do l1 ó vou apertar aqui o botão do l1 o goleiro manda o time pra frente ó olha lá você pode ver que o time vai vai todo mundo lá pra frente até o próprio computador vai para trás quando você faz esse comando olha lá o computador vai lá longe você também pode apertar o l1 de novo pro time voltar é assim galera muito fácil um comando simples que pode ajudar muito você pode mandar o time vir para você sair tocando a bola e você pode mandar o time lá para o meio da do campo para você dar o chutão de novo vou apertar l1 olha lá no mapinha pessoal ó olha lá olha lá no mapinha ó o time vai para frente o time se projeta para o ataque você aperta o l1 de novo e o time volta para você sair tocando no tiro de meta pessoal eu sugiro para galera é uma coisa bem simples você pode ver que você tem a mira aqui da bola né trajetória da bola se você tem um time galera que é um time mais veloz de ataque tipo um barcelona que não tem atacante muito alto bata no bata no bata no na altura mais baixa ó bate na altura mais baixa o tiro de meta ó bate na altura mais baixa que o seu time pode ganhar na corrida lá na frente eu já já aconteceu bastante isso comigo o goleiro dá um chutão e lá na frente como eu tenho jogador rápido de ataque o zagueiro às vezes se confunde lá atrás você consegue pegar a bola se você tem um atacante mais alto lá na frente se você tem um cara mais de área lá na frente um atacante tipo o embraimovic você bata lá em cima ó bate lá em cima a bola para a bola para favorecer o jogo aéreo do seu atacante porque o seu atacante ali vão super tendo um 88 e 90 se você manda a bola por cima ó ele favorece na disputa aérea então se o time for baixo na frente bata o tiro de meta sim bem recuado para baixo para bola sair rasante rápida se o seu atacante for alto bata sim o tiro de meta para bola e lá em cima ó vamos lá eu vou fazer um teste aqui é não garanto que eu vou acertar mas toda vez que eu bato o tiro de meta pessoal eu fico lá na frente segurando o triângulo o triângulo no playstation ficou segurando o triângulo e geralmente o meu atacante lá da frente ele faz o papel de pivô vamos ver se vai dar certo vou bater lá no alto ó para ver se o levandox pega a bola olha lá estou segurando o triângulo é não deu certo galera mas eu recomendo para você ou você segura o triângulo ou você segura o x quando você bate o tiro de meta porque segurar pessoal porque quando você segura não fica apertando você segura que o jogador ele pula mais alto ele dá um pulo mais alto galera depois vou mostrar para vocês para vocês verem melhor tá aí a nossa primeira dica na cobrança do tiro de meta para você recuar o time ou mandar o time para frente galera deve ter uma dica aí para você bater na altura certa de acordo com o seu time vamos para a próxima dica lá galera e vamos lá galera outra dica é na saída do escanteio eu já ensinei isso aqui no canal mas para quem não viu vamos lá você pode comandar o goleiro ó na saída do escanteio você segura que isso filho você segura o L1 segura o L1 e aperta a alavanca direita você aperta ela galera como se fosse um botão o goleiro ele vai sair na cobrança do escanteio você posiciona ele na meia lua galera ó você posiciona ele mais ou menos aqui ó agora esse time morfeto vai ficar tocando a bola né é um infarto mesmo é o fim vamos lá eles preferem tocar a bola galera então tá difícil né vai filho cobre o escanteio aí senão eu não consigo mostrar velho vamos lá olha lá você sai até ali ó e o goleiro fica com ela galera ó você aperta o L1 e também a alavanca direita ó eu recomendo para você vir com o goleiro até aqui na entradinha da pequena área fica aqui com ele ó eu recomendo você fazer até essa essa distância aqui ó e na hora da cobrança pessoal você tira o comando do goleiro é importante vocês lembrar disso vamos ver se eu faço de novo aqui ó olha lá você tira o comando do goleiro você tira deixa ele computador controlar você só vai posicionar ele ali na pequena área posiciona na hora da cobrança solta dele vamos lá por enquanto isso é muito bom também para você jogar online você acaba tem caras que só jogam também são tem cara são muito bons na cobrança descanteio online e você pode quebrar muito as pernas dele fazendo isso controlando o goleiro até entradinha da pequena da pequena área vou controlar até aqui olha lá cobrança e ele sai de soco nela galera é que a inteligência artificial do goleiro realmente não ajuda ele tem que segurar a bola mas às vezes ele sai de soco nela é a inteligência artificial de uma porta realmente de um pinico né cara ele literalmente o goleirão do pés ele tem essa realmente se você colocar um pinico embaixo das travas o pinico tem mais inteligência que o goleiro então é isso galera você controla o goleiro até aqui e na hora da cobrança você solta o controle do goleiro deixa o computador controlar ele e aí ele faz o serviço sozinho ó vamos lá esse time morfético do Wolfsburg ele quer tocar a bola olha lá de novo tá vendo agora sim galera ele sai de soco nela é um comando muito bom para você fazer com o goleirão pessoal é isso aí nossa segunda dica para você jogar com o goleiro e vamos lá pessoal terceira dica vamos que vamos agora você vai controlar o goleiro na cobrança de falta cobrança de falta todo mundo sabe que o computador não erra uma né computador principalmente no modo estrela não é uma cobrança vamos lá vou posicionar essa foto com um pouquinho longe esse time é cheio das graças né vamos lá cobrança de falta que que é que você tem que fazer principalmente esse tipo de falta nessa distância aqui pessoal o computador geralmente ele guarda quando tá no nível estrela principalmente então o que que você vai fazer você vai ajudar um pouco o goleirão controla o goleiro posicionar ele no centro do gol no centro do gol não deixa o goleiro totalmente para um lado e nem para o outro você posiciona ele no centro que ele acaba fazendo a defesa pessoal realmente sua chance de pegar a bola aumenta bastante de novo você é o mesmo esquema você aperta o L1 e e aperta também a alavanca direita pessoal aperta ela como se fosse um botão e aí você vai controlar o goleiro olha lá olha no goleiro estão controlando ele deixa no centro do gol olha lá pessoal ele pega ele consegue fazer a defesa porque galera porque realmente não sei se é um bug é um problema o goleiro ele acaba ficando muito de um canto só do gol e você acaba facilitando a vida do computador e online também galera é bom você fazer isso também online olha lá de novo você posiciona ele no centro do gol tem que ser rápido galera na hora da falta você já posiciona no centro agora levei o gol infelizmente foi bem batido ó você posiciona ele no centro do gol na hora da cobrança você tira o comando dele olha lá ele pega na hora da cobrança você aperta o L1 de novo e tira o comando do goleiro para ele conseguir fazer a defesa olha lá estou no meio do gol ó ele pega galera facilita muito a vida dele é mais um comando que você tem para para aumentar suas chances aí de fazer a defesa do goleiro né todo mundo sabe que o goleiro no pés é uma anta né cara então você tem que dar uma ajudinha para ele de novo agora eles fizeram uma jogada ensaiada ainda assim conseguimos pegar é bem simples o galera é só você posicionar o goleiro no centro do gol na hora que o computador bater você tira o comando do goleiro você aperta o L1 troca para outro jogador computador que o computador comanda o goleiro você só posiciona ele no centro de novo posiciona no centro agora pegou na barreira é isso aí galera vamos para a quarta dica agora bom e vamos que vamos pessoal a quarta dica é na cobrança do pênalti que que você pode fazer na cobrança do pênalti para para acabar confundindo seu adversário para dar uma miguelona nele para facilitar para aumentar sua chance de defender fazer um pênalti primeiro comando galera você vai estar lá controlando o goleiro aperta x galera fica apertando x ó que ele fica batendo palma aperta x ó ele fica batendo palma esse é um comando é uma perfumaria mas é legal segundo comando galera aperta bolinha aperta bolinha que ele ergue o braço esquerdo e esquerdo aperta bolinha fica apertando bolinha olha lá agora peguei e para levantar o braço direito você aperta quadrado quadrado para acabar confundindo a vida isso é muito bom para você jogar online galera online você consegue dar uma dá uma enganada aí no seu adversário no computador não sente tanto esse tipo de gracinha mas para você jogar online olha lá lembrando galera se aperta quadrado para levantar o braço direito você aperta bolinha para levantar o braço esquerdo e você aperta o x para ele bater palma ele fica batendo aquela palma vem cabraço vem isso é isso aí cara para você acabar confundindo o seu adversário e aí também você pode apertar o triângulo para ele levantar as mãos para cima olha o triângulo ele ele fica que nem o marcos né que era o goleiro do palmeiras ele ergue a mão para cima é os comandos que você tem na cobrança do pênalti o x ele bate palma quadrado braço direito bolinho braço esquerdo e o triângulo ele ergue a mão para cima isso é isso é legal uma perfumaria aí que online você olha que falha que frango que ele tomou agora é uma coisa legal galera e você também essa todo mundo já sabe né ele pode se mexer antes da cobrança do pênalti ó no direcional você mexe ele e uma dica que eu dou para galera pessoal na cobrança do pênalti é você pode pular pessoal depois que o cara bateu depois que ele bateu o pênalti só uma coisa boa vou tentar pular depois que ele bateu vamos lá olha lá pulei depois que ele bateu isso é uma coisa que não tinha nos outros jogos nos outros jogos você tem que escolher antes para que lado você ia nesse jogo aqui pessoal você pode escolher é esperar cobrança para ver onde ela vai ó vamos lá olha lá esperei ele cobrar de quando a bola tá indo em direção ao gol escolhi o canto você tem que ter reflexo cara você tem que ter um pouco de reflexo pessoal você espera cobrança quando a bola estiver indo você pula nela agora pulei antes é uma coisa que facilita você tem que ter bastante reflexo mas é uma opção que esse jogo te dá você pular depois que a cobrança foi feita tem que ter um reflexo bom marcão mas eu vou ter que pular na sala de casa não filho é reflexo no dedo filho é no dedo não não pule no chão da sua sala nem no seu quarto sua mãe vai achar que você é retardado olha lá agora meu deus que lance um lance épico é isso aí galera cobrança de pênalti é uma coisa que tem alguns macetezinhos para você fazer defesa a pulei depois pulei antes vamos lá bate o pênalti ó olha lá bola vai sair olha aí tá vendo galera ó de novo no replay em de novo depois que ele cobrou olha lá depois que ele cobra olha lá eu ainda não pulei eu ainda não pulei agora que eu escolhi o canto ó eu escolhi o canto ele fez a defesa então uma dica que eu dou para a galera sempre espere a cobrança pessoal sempre espere principalmente o seu goleiro foram nós foram bufão cheque foram goleiro top de linha se você esperar a cobrança ele mesmo assim ele alcança ela facilita bastante para você fazer a defesa pessoal tá aí mais uma dica aqui do foot rock e vamos lá galera mais uma dica que eu dou é quando o goleiro vai repor a bola com a mão a reposição com a mão pessoal ela pode ser feita de várias formas né e às vezes o goleiro é bugado para repor a bola com a mão às vezes você manda ele repor para um lado ele repõe no pé do jogador adversário isso acontece muito né muita gente não sabe mas você pode fazer a reposição com a mão mirando com r2 pessoal com l2 você aperta o botão do l2 e eu tô jogando no playstation 4 né é o botão de trás aqui para você joga no xbox é o botão de trás do lado esquerdo é o botão de trás pessoal botão de cima que fica atrás é esse botão que você aperta você pode mandar a bola para o lado que você quer você também pode repor no x normal repõe no x e se você tiver espaço você pode repor no triângulo pessoal o triângulo ele também dá um puta lançamento lá para frente e é uma uma reposição de bola que ele liga até um contra-ataque se você tiver sorte então que eu sugiro vai repor a bola olha olha lá ó liga no r2 e repõe tá vendo pessoal ele repõe certinho você põe no l2 falei errado de novo você põe no l2 e ele repõe a bola certinho vamos lá deixa eu ver se eu consigo voltar a bola com ele de novo ah foi igual infelizmente galera mas é isso aí reposição de bola uma coisa muito importante pessoal e muita gente principalmente online acaba se confundindo inteiro nisso então para você não correr mais esse risco bobo eu sugiro você vai repor a bola com o goleiro vai repor a bola com a mão de novo vamos lá ó eu tô com ele dois aqui ó eu reponho para o lado que eu quiser e eu posso até repor com triângulo é difícil mostrar isso que ele pega a bola chuta rápido mas você pode repor com triângulo de novo não agora saiu para esse canteio vamos lá a dica que eu já tinha passado vai filho vai pega a bola de mim aqui cara aí é goleiro isso aí ó galera tem espaço agora vou repor com triângulo você vê que com triângulo ele joga a bola até para frente e joga a bola até para frente para o seu jogador já pegar a bola em velocidade é uma reposição muito boa para fazer também mas no modo estrela não é tão eficiente assim porque no modo estrela você não tem muito espaço vamos ver se ele pega a bola de novo agora vai ser gol é isso aí galera a dica que eu dou vai repor com o pé ou com a mão mire no r2 pessoal mire no r2 olha lá você mira no r2 e chuta agora tô com pouco jogador em campo mas é isso daí muita gente nem se liga né pô dá para usar o r2 tanto com jogador de linha como com o goleiro o l2 maldito l2 você usa o l2 olha lá de novo agora ele fez a defesa e não segura a bola esse condenado eles palma para todo lado até levar o gol é isso aí galera você segura o l2 para repor a bola com a mão ou com o pé para o lado que você quiser pessoal uma coisa bem bem útil aí para você não perder mais a bola de bobeira na saída de gol ó galera para vocês terem uma idéia vou repor a bola agora segurando o botão do l2 quando você segura o botão do l2 você mira para frente com tudo e bate com tudo pessoal você vai ver que ele dá um chute bem mais forte do que se você apertar só bolinha a repõe a bola assim galera aperta o botão do l2 para frente olha lá ele dois para frente e repõe ele dá uma uma bica lá na frente ó que se o zagueiro não tirasse ela dali ela ia longe pessoal uma reposição muito boa para fazer repondo a bola com o botão do l2 pessoal uma reposição que sai três vezes mais forte do que se você só repor com com bolinha pessoal então segura e apertado o l2 para frente e bate com tudo pessoal que a bola se ninguém pegar nela vai lá no outro goleiro para vocês terem idéia e é isso aí galera é outra dica que eu passo para vocês é da defesa manual pessoal como é que você faz defesa manual com seu goleiro é uma coisa extremamente perigosa de fazer uma coisa que eu recomendo você fazer só em último caso que é você passar o comando lá para o goleiro você aperta l1 segura apertado l1 e alavanca direita e olha lá você faz a defesa manual pessoal você vai controlar o goleiro o teu zagueiro vai ficar teu zagueiro vai ficar sozinho controlando pelo controlado pelo computador e você só vai controlar o goleiro vamos lá vamos tentar fazer defesa manual pessoal isso é último caso realmente é uma coisa que eu achei legal eles colocarem no jogo mas realmente não funciona também olha lá agora sim viu galera eu posicionei o goleiro no centro do gol e fiz a defesa tô tentando fazer gol de goleiro aqui no trem vai lá não tem força tô fazendo essa reposição pessoal com botão a do l2 apertado vocês verem a cacetada que sai vamos lá de novo tô controlando o goleiro olha lá no mapinho eu tô controlando o goleiro sozinho e e é isso aí cara você tem que saber posicionar o goleiro bem a tua zaga vai ser o computador que vai controlar ela olha lá é uma coisa perigosa de se fazer galera mas é só a defesa manual não muita gente faz isso gosta de fazer isso é eu acho assim dá certo da primeira vez pelo menos comigo quando eu jogo online eu vejo que o cara gosta de fazer defesa manual ele só faz uma porque nas outras vezes que eu vou bater para o gol eu aperto no olha lá olha é os bugs do goleiro na galera isso acontece vai fi vamos lá de novo tô controlando o goleiro defesa manual pessoal é basicamente a mesmo comando para você controlar o goleiro na cobrança de falta e no escanteio mas você faz durante o jogo você pode fazer isso também olha lá olha lá no manual eu saí no cara ali atrapalhei ele de novo vou estar mais fraco aqui pra ter mais pra render mais vamos lá já tô controlando o goleiro vamos lá vai fi pode pode isso olha lá acabei levando o gol não é uma coisa que funciona com perfeição mas você pode fazer também em último caso aí eu recomendo né em último caso tenta defesa manual geralmente que que eu faço essa geralmente eu uso esse comando quando tá cara a cara o computador contra eu mesmo contra o meu goleiro olha lá aí ó tá vendo galera acabei me confundindo ali não é uma coisa simples de fazer uma coisa que você tem tem que treinar bastante vamos lá de novo ó de novo ó cara a cara ó cara a cara olha aí não consegui pegar a defesa manual pessoal uma coisa mas também aquele negócio né quando você consegue fazer uma defesa manual só falta você ficar pelado na sua casa porque é muito emocionante olha lá ó peguei viu galera peguei você precisa de reflexo né e saber posicionar o goleiro quando você tá no comando manual do goleiro não fique mexendo tanto ele galera mexa ele um pouquinho para a direita um pouquinho para a esquerda não vá nem para um lado só nem para o outro fique com ele mais ou menos no centro do gol e espera para ver para que lado que o adversário vai com a bola de novo ó vamos lá vou ficar mano a mano hein Alacácio e Diego Souza na Libertadores né maldito Diego Souza que não fez o gol ó mano a mano olha aí tá vendo galera esperei ele chutar posicionei o goleiro você não pode ficar afobado você posiciona o seu goleiro e aí meu amigo reza para ele defender a bola e não dar uma bugada né isso é uma coisa que acontece muito na defesa manual até na última transmissão que eu fiz com o Renatão de desafio dos inscritos é eu fui tentar fazer uma defesa manual e o goleiro inexplicávelmente foi com a perna na bola né um animal de teta ele quis fazer a defesa com a bola é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial com o goleiro muita gente pensa que o goleiro é um jogador controlado automaticamente mas não pessoal nesse jogo aqui realmente os goleiros receberam uma atenção maior e eles têm bastante comando para fazer com eles é uma pena né que a inteligência artificial prejudique um pouco o goleiro é uma pena que nem tudo funciona e bem vamos torcer para nesse PS 2017 fluir melhor esses comandos com o goleiro que é uma grande ideia né é uma boa ideia da Konami mas ela não é tão bem executada mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado de mais um tutorial aqui do canal eu agradeço aos inscritos que pediram para fazer um tutorial com o goleiro muita gente sabia que tem comandos com o goleiro mas não sabia usar e é isso aí galera muito obrigado a todo mundo e vida longa ao footrock galera valeu compartilhe com os amigos transmissões ao vivo aqui no footrock toda terça quinta sexta e sábado é terça quinta às 9 horas da noite sábado sexta e sábado às 10 horas da noite galera valeu e vamos que vamos galera bora jogar um PES valeu pessoal fui tchau